Você fez algo que eu admiro muito, que é você falou não pra Globo. Falou, aqui você não se cria, Rede Globo. Aqui não, Família Marinho. Quanto é que tem que juntar? Com quem que tem que juntar? Quanto? Quantia? Milhões? Centavos? Não, não pensei muito nisso, não. Não, eu fui indo aí, eu fui indo aí. E na verdade, continuei trabalhando aqui. Fiz um monte de minissérie, os Maias, os Aspones, enfim. Mas assim, mas contrato longo não dá aquele saborzinho de posso comprar uma fralda? Agora eu posso comprar a fralda pra você. Ah, que... E pra nome? Gilberto, Clóvis, vamos escolher aí. É, vamos pensar. A ideia é no fim desse programa de ter um nome pra essa filha. Herdeirona? A grande herdeira, vamos chamar de grande herdeira. O que que tem aqui? É, cuspe e água. É um cuspe com carvalho? Líquido aminoácido, um pouco de leite que eu espirrei nos meus seios, você pode pegar da fonte também. Ah, quantas fichas? É, são seus trabalhos. Nossa! Com um par de hostes, tinha só um post-it aqui grudado. E a gente entrevistou ele assim. Agora, o que que te fez voltar pras novelas, por exemplo? Cara, eu tava com saudade. Não, o que que te fez voltar pras novelas, por exemplo? Cara, eu vou te falar. A gente tá aqui nos estúdios Globo e me emociona vir pra cá. Porque foi aqui, moleque, que eu comecei, sabe? Em 84. Roda as imagens, né? Não temos. Vamos ver. A gente não postizou. Tô muito feliz. Mas você, algum trabalho que você viu na Globo e sentiu falta? Falou, poxa, por que que eu não fiz Kubanacan? Um remake, onde eu entrava, colocava um moletom no Marcos Pasquinha e ele chorava. Não, mas essa eu queria ter feito. Com camisa. Não, e não tem como. Porque Marcos Pasquinha não trabalha com camisa. Deus Salve o Rei que você fez. Era bem bonito essa novela. Eu amei Deus Salve o Rei. Comecei pra ver meu irmão e daqui a pouco eu tava envolvidíssimo. Era muito legal. Agora, cada bastidor, cada bastidor, você tem uma coisa de ser um cara cool. Eu não importo, assim, os prêmios que ganhe, não importa o que eu faça, você é sempre bagaceira. Ah, a tosca. Ah, a não desenvolvida. Ah, sem peito, a de bigode. Você não. Você é aquele cara que é considerado um cara cool, um cara refinado, um cara cheiroso, um cara que eu já fiquei e não me quis. Você tem essa coisa. A gente já ficou, lembra? Lembro. Mas o que que houve, hein? Só pra gente ter aqui esse esquemão. Não, mas o que que houve? A gente ficou ali. O que que era aquilo ali? Que ocasião foi aquela. Aquilo tava bêbado na calçadona, no calçadão? Foi num calçadão. Mas aí, parou ali, não desenvolvemos. É. É, porque o caminho já estava todo traçado pra Rafa Lovitch. Mas eu queria desviar esse caminho. Eu queria uma galera de cinema. Eu queria um, um celtão chiquérrimo, ah, como me arrependo, bateu a cor, mas eu sabia que a vida poderia ser diferente. Pra ser cool, o que que você pode ou não pode fazer? Você pode, por exemplo, ir a todos os eventos que você for convidado? Ahn, churrascos ao amanhecer. Não, isso aí é a tua galera do violão, não, não. Tô falando assim, Daniel. É porque eu gosto muito de ficar em casa. Isso é chique também, né? Não, isso é velho mesmo. E cada vez mais gostamos de ficar em casa. Eu também amo. Aquela sua casa é gostosa. É. A sua, eu fui, você não estava no seu aniversário. Eu estava bêbada, eu sempre bêbada quando eu te encontro. É, é. Saudade, o céu. Oh, saudade boa. Saudade dessa vida que me deu lara. Para, para. Ai, gostoso. Para, maluca. Grápida, seduzente. Você ganhou muitos prêmios pela sua atuação em Bruno Surfistinha. E realmente foi também uma virada na sua carreira. E a preparação para fazer aquele filme? Essa preparação foi sensacional. Morei num lugar na Augusta sete dias para conversar com essas meninas. E no final de tudo eu tive uma tarde, um dia inteiro com a Raquel. E conversamos muito e ela me contou toda a história dela. A sua percepção sobre esse universo, sobre essa realidade mudou? Totalmente. Uma das meninas falou para mim, Débora, a gente não é o que a gente quer ser na vida. A gente é o que a gente consegue ser. Caralho. E isso é o melhor que eu consegui ser. Muitas meninas abusadas na infância, que não tem, que com sete, oito anos fogem de casa, não tem outra opção na vida, eu não sei isso. E se machucam, se mutilam diariamente para tentar viver com um mínimo de dignidade. Sim, e muitas que usam a proscrição para conseguirem pagar os seus estudos. Exatamente. Eu cresci tanto humanamente, assim, aprendi tanto na vida que isso passou a ser para mim o que fez e o que faz a minha vida valer a pena. E tem uma coisa muito louca que é, por exemplo, eu às vezes quando eu estou, tipo, eu já me peguei fazendo isso, muito acima do peso. Eu falo, ah, não, é para cinema. E não é, eu só estou acima do peso. Mas sabe quando você quer justificar? Sim. Ah, eu estou com um bigode, porque não sei o quê. A gente fica tentando o tempo inteiro justificar porque as pessoas querem colocar a gente dentro de um padrão. De um padrão muito cruel. Sim, e você, por exemplo, teoricamente seria esse padrão, porque você é linda. Ah, mas eu sofro muito também. Tomei remédio para emagrecer a vida inteira. Hoje eu fico tentando lidar com isso de uma forma mais saudável, sabe? Quando eu me vejo mais gordinha, eu falo, tudo bem também, né? Essa perfeição é tão cruel, assim. Não quero julgar a estética das pessoas. Não quero que isso seja importante na minha casa. Não quero que a minha filha ache que a roupa que ela vai usar faz dela uma pessoa melhor. Então, isso é quase que uma... De tanta pressão que eu vivi a minha vida inteira, hoje isso virou uma meta. Esse padrão que é inexistente, ele gera culpa, ele gera angústia, ele gera transtorno. A da gravidez, por exemplo, que eu estou grávida, então eu estou enxada, mas também engordei mesmo. As pessoas quase dão uma licença poética, tipo, não, mas ela está grávida. Como se só porque eu estou grávida eu pudesse estar sendo grávida. Não, eu grávida, eu vi coisas horríveis. Nossa, mas engordou muito, né? Engordei 27, engordei muito. Um cara falou, ah, e agora você vai ficar com esse cabelo curto feio? Falei, é, o bonito ficou para lá. Melhor do que o seu cara de cu, filha da puta. É. Vamos dar respostinha para essas pessoas no quadrinho do Aliceco. Nossa, esse cabelo é curto assim mesmo, não é mais para homem? Meu amor, desculpa interromper, mas é que o século XIX me ligou pedindo sua opinião de volta. Agora escolhe uma mão, ó. Mas vem cá, seu namorado deixou, você vir aqui sozinha? Meu amor, o dia que meu namorado vai deixar alguma coisa, eu deixo ele. Aliás, se eu ouviu o barulho da porta, ó, eu vou tomar no cu, veio te ver. Você não acha que troca muito de namorado, não? Não, desculpa, que eu não tinha conhecido você, meu bem. Eu morro de tesão num homem velho, babaca, virgem, com rabo de cavalo, pau pequeno e teste a cebosa. Vem cá, você não acha que você é muito velha para namorar um homem mais de novo, não? Meu filho, eu estou cheio de leite, quem amamenta um, amamenta dois. Maravilhosa, é assim que eu levo a minha relação com o Rafa. Estou cheio de leite, você tem um gole? E você foi eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP. Eu fui eleita menos sexy por um homem que transou comigo e eu fiquei super feliz, foi o primeiro título. Essa imagem de super sexy é algo que em algum momento te acalentou, te... Não é acalentou não, tá? Essa palavra é outra, mas é isso aqui, ó. Ela já me fez ficar mais feliz, depois ela me fez ficar meio mal. Porque as pessoas me olhavam, mulheres principalmente, como se eu fosse tipo... Só uma buceta. E eu sou muito mais que isso, sabe? Eu sou duas, meu amor. Além de tudo isso, além de sermos muito parecidas, sacanagem, quem me dera, meu Deus, você também passou um dia no Big Brother. Passei. Eu também, mas você é muito fã. Eu sou muito fã. Eu fui obrigada. Acho aquela coisa uma loucura. Queria entender a sensação que ia ficar preso ali dentro. Pensei em umas pessoas que já tinham morrido, assim. Morreram no Big Brother? Não. Mas fiquei lembrando de pessoas que não estavam mais presentes para mim. Me deu uma saudade de tudo, sabe? Foi engraçado. Eu só fiquei puta. Eu vou lhe fazer perguntas, você vira para lá. Se você tiver interesse em responder, você aperta a campainha e vira para cá e responde. Mas aí você vira para lá. E se você tiver interesse em responder, você toca a campainha e responde. Para lá. Ah, para lá. Tá, tá, tá. Eu achei que era para o público. Não, não. Tá, tá, tá. Bora. Bora, bora, bora. Ah, primeiro para lá. É. Tá. Tá. Bora. Não é velhinha rebelde? Quem cantava melhor? Quem sempre fazia playback? Vou brincar com coisa séria. Quem sempre fazia playback? Quem pegou quem? Quem pegou quem? Tu já pegou lua? Não. Tá. Bel pegou lua, que pegou o Mikael enquanto te pegava. Quem na novelinha rebelde você amou de verdade? Já sabemos que não foi de verdade. Alguém ali era amigo de verdade? Ah, sim, sim. Sim, virou. Sim, sim. Mas virou rápido de volta. Tá tudo certo. A gente entendeu. De qual integrante da novelinha rebelde você seria fiador de um apartamento? Absoluto? Quem tinha ouvido Absoluto? Piro Absoluto, ok. Quem você tem vontade de encontrar hoje em dia e falar, é, o jogo virou babaca. Te dá mais um tempinho para essa. Eu acho que não, hein? Acho que não. Você só escolheu a pergunta difícil. Tá bom. Ganhava mais na Record ou na Globo? Na Globo. Quanto ganhava na Record? Muito obrigada. Pode vir para cá, Shai. Tá boado? Ah, qualquer uma dessas perguntas ia acabar com a minha amizade com ele. Não, mas a gente viu ali que nem existia. A gente conseguiu entender o que acontecia. Agora, você também na Record fez uma participação na novela bíblica, na série bíblica Milagre de Jesus. Fiz. Você fazia Gerson. Gerson. Onde que ele está na Bíblia? É que eu nunca vi esse Gerson. Gerson, ele está na Bíblia, mas sem o nome Gerson. É só o homem da mão ressequida. Ele aparece como... Ressecada. Ressequida. Ele era só um homem da mão ressecada? Ressequida. Ressequida. O que é ressequida, Shai? Tem essa palavra. Juro para você. Eu juro para você. Ressequida, Shai. Eu contestei tantas vezes isso aí na época. Ressequida. Mas ele fazia o que, então? Minha mão está ressequida. Toma esse creme. Toma esse... Como é que era essa... Não, ele foi uma das pessoas que Jesus curou. Durante o ministério dele. E era o homem da mão ressequida. Ele curou as mãos? É. Aí inventaram toda uma história pregressa para Gerson. Que era? Você sabe como são essas novelas, né? Eu não vejo. O senhor é? Eu sou Tito Gomes. Eu sou especialista... Tito Gomes? Tito Gomes. Tito Gomes. Tito. Não é porque foi um tio, não? Pode ser, porque foi a minha irmã mais velha que me botou esse nome. Que me sacaneou. Vamos usar a palavra sacaneou. A minha irmã leva o nome da minha avó, materna. Aí é uma longa história que a gente toma um café. A gente toma aquele café só uma vaca. Como é que eu tenho um trabalho para fazer hoje aqui, doutor? O senhor é? Faço terapia de casais. A melhor dica para casamentos de darem certo não seria não casar? De preferência. O senhor é casado? Na realidade, no papel, eu ainda sou com uma. Mas o senhor está todo errado na lei e vai dar conselho para quem, senhor? Eu sou terapeuta, não dou conselho. É isso mesmo? É igual pisão? Tipo coach? A terapia de casal serve tanto para unir como para separar. Sim. Porque às vezes pequenas crises... E o senhor já pegou um casal que chegou lá para unir e falou, amor, separa essa porra. Não falei, mas deixei implícito. Como? Você vai por aqui, você pega a marginal, vai toda a vida, vai para puta que pariu. Tipo, você pode dizer a ela que foi um desprazer conhecê-la? Ah, como o senhor é cruel. Como o senhor é cruel. Já tive vontade várias vezes de falar. Se o senhor não tem que falar, posso falar eu como terapeuta? Eu diria para o senhor, se o senhor teve vontade, se o senhor não falou. Por que guardar nesse seu coraçãozinho, e acho que até um pouco na barriga, essa mágoa imensa e não falar para o próximo? Olha, foge de maneira doce, de maneira evangélica. Por exemplo, faça isso comigo. De maneira evangélica? Sai todo mal! Com quanto tempo de relação os casais param de ter relações que envolvem penetrações dos órgãos? Eu conheço casais que estão casados, já fizeram bodas de ouro e continuam transando. Mas com pessoas diferentes. Não, não, com elas. Ah, entre eles? E se amam, são apaixonados. Entre eles? Sim. Quem, quem? São apaixonados um pelo outro. Parciso e Glória. Eu conheço mais de um que são casados a 11. Mais de um, 200 milhões de pessoas na Terra. Tem dois ou três que transam com o bárbaro parceiro. E eu pergunto assim, mas você, quando você se masturba, você pensa em outra pessoa? Não, eu penso nela. Você não sabe masturba. A minha criança está ouvindo tudo a partir do quinto mês. A minha criança ouve. Tá. Quando você se toca, você, por acaso, pensa na sua senhora. Minha criança inteligente, senhor. Seria errado da minha parte te considerar um juiz de DRs. Sempre recomendo DRs só de segunda, quarta e sexta. Terça e quinta, você quer fazer o quê? É porque, de quinta em diante, a pessoa já está cansada do final de semana e aí não está descansado. Eu sou tão confuso. Oh, Deus. Que que você dá para eu estar confuso, senhor. Mas, por exemplo, seu casamento vai bem? Já traiu? Está feliz? Tem atração para outras pessoas? Eu não vou perguntar isso para a pessoa ali. É, mas é isso que vocês fazem com a gente. Você acha bacana? O senhor gosta? Estou lá e eu vou discutir uma relação com uma pessoa invasiva, perguntando coisas que eu não estou a fim de falar. Não, mas foi você que me procurou. Eu não te procurei? Você me procurou. A minha produção fez essa desfígada. Mas as pessoas vão lá. Pois é, a sua produção. Ah, não vou falar da Rede Globo, não. A família Marinha é gigante, chandona de metade das terras do Brasil. Assim como o Luciano Fugui, Manuela, caralho. Agora, quando o seu casamento está ruim, quem é que cuida? Ah, meu casamento está sempre ruim. Porra, cara. Toda vez que vou ter uma discussão, a pessoa vira para mim e fala assim, mas não venha mais terapêutas, você não é de mim. Mas o senhor resolve terapia? Terapia e punheta. A minha criança está ouvindo, ela está ouvindo. Agora, o senhor sabe tudo da vida de um casal. Qual a diferença entre o senhor e minha vizinha Soraya, que é uma intromitida? Eu sei detalhes íntimos, que a Soraya não sabe. O senhor conhece a Soraya? Ela nem existe. Mas você diz que ela é sua vizinha. Terapeutamente, agora, querida. Você diz que ela é sua vizinha. Você não sabe nem de que eu moro, doutora. Você diz que ela é sua vizinha. Eu sou a Vassacariani. Agora, falando sério, o que mais atrapalha um casamento, X-Videos ou Tinder? E qual dos dois o senhor usa mais? O X-Videos todos assistem. Não existe marido que não assiste X-Videos. Não existe. O Rafa Vidi não existe porque é maior para 18. O senhor atende os pacientes separadamente ou isso é considerado traição? Isso é considerado traição. Não pode assim, os dois procuram, aí você gosta mais de um, aí vai um outro lá, aí você tem um caso com esse um, e com essa uma outra que não coisa. Não me acha confusa não, sabe por quê? Eu estou achando o mesmo do senhor, já tem mais meia hora.